Música Chegou o Taques, o salgadinho que talvez não seja pra você Taques, se não aguenta não come O que? NWA? Amiga, over here Oh, oh, yeah Tá puro o doido velho Vai, cigarro no travo Vai, cigarro no travo Vem, vem, vem Eu disse, mas a mano é no travo Vem, vem, vem Vem, vem, vem E vem no Uou, vem A tropa, mas de 10, só bom Mas de 10, só bom Eu disse Uou Uou, 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 uou Sou a quem tem pôr Chegando assim, honrando o meu compromisso Daquele jeito que eu rime alto Erro, tô fazendo o meu serviço É xxl Mas eu não sei se é a na pele Mas não tem muitas coisas que ametrota A gente fala das coisas da pele Essas coisas que a gente vê no olho E eu sei muito bem que a gente enxerga lá dentro Posso fristar ali em curto momento Vejo detalhe em meu argumento Agro tentativo Eu tô vivo e é isso aí E sentir esse frio na barriga significa que eu tô vivo Vem aqui Vem aqui Tudo bem, esse frio sempre acontece Não importa se é no coliseu Se é na aldeia ou na SMS Não importa o palco que eu tô Por isso que agora cê fica no pó O que importa é a divindade Em toda batalha tem que ter seu melhor Não fique com medo Eu tô lutando pra você ficar bem tranquilo É por isso que eu tô fazendo É por isso que eu não dou vacilo Cê tá com medo tudo bem Meu mano rimando agora é que eu sou suficiente Eu já senti essa sensação Já encarei minha morte de frente Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Mas você sabe que eu chego agora E você sabe que eu te chuto pra fora Cê tá encarando sua morte de frente Nesse momento exato de agora E você sabe que é desse jeitão Sou de BH mas não sou caipira Cê fala de tranquilidade Sentir-se em Paris nos percos da Síria Tudo bem Mas por que você não falar do nosso país? Por que você não falar daquilo que a gente faz Por isso que rimando sou raiz? Realmente cê é de BH? Tudo bem nesse RAP Existem várias minhas fodas, várias monas fodas Mas infelizmente eu não falei de você Mas eu posso falar de você Não que eu queira só te exaltar Não que eu queira mandar se fuder Até porque a batalha é isso Honra, compromisso, ataque e resposta Cê não quer me exaltar Mas pelo menos me traga uma resposta Tô trazendo Cadê o seu ataque? Pra mim responder de novo Por isso que você tá rimando Infelizmente cê é horroroso Eu não quero te exaltar Por isso rimando Eu tô na pista Tô pronta pra ataque Tô pronta pra vaque Desculpa, você botou seu nome na lista Botei ouvir meu nome na lista E não é você que vai riscar Cê tá pronta pro ataque Pra doar sabate Nesse momento eu vou te matar Cê falou que tá no topo Mas você sabe que agora eu respaldo É isso mesmo Eu não vou te colocar lá Porque eu não quero te assuntar do alto Em algum momento alguém viu eu Falando que a debuzinha tá no topo O seu argumento ele foi fajinto O seu argumento ele é horroroso E mesmo se eu estivesse no topo Tudo bem a debuzinha ela surpreende Eu sou preto e poderado LGBT Eu nunca tive o rostinho que vende Eu nunca tive o rostinho que vende Eu sou preta que tá bagulho doido Mas é isso, gritou pra um não grita pro outro Direito de quem começou Barulho só pra quem achou que foi a mim Barulho só pra quem achou que foi a debuzinha Tá bom, tá bom Barulho só pra quem achou que foi a debuzinha É tudo que vai Voltar É tudo que vai Voltar Então levanta a mão família Levanta a mão Levanta a mão Você vai encontrar Você vai levantar a mão com a sua energia Assim Ou Não Não Graguem Eu Tenho Eu E o que mais foi? Só o que? Vou ver! Vou até ele! Vou de seu cara! Vou pelo meio de ris. Eu sou raiz. Nada do que eu faço é em vão. Nesse meio cis, eu resolvi trazer a transformação. Por isso que nada é em vão. Cê não entendeu que eu tô pronta pra conduta. Por isso a divuzinha, ela tá rimando. Ela tá batendo, por isso que eu tô pronta pra disputa, entende? Vários mano que sempre critica, mesmo não conhecendo metade da levada. Vários mano que apontar o dedo mesmo sem conhecer metade da minha caminhada. Mas a vi, o que eu falo mano, por isso que a divuzinha ela já propaga. Eles chutaram me matando no risada, mas a bala deles não apaga a minha puta falada. É, quem não fala nunca? E é isso mesmo. Cê sabe muito bem, não sou sequela. Eu gosto de falar da minha cidade. Tem várias minhas trans, duas anelas. Mas eu vou te falar uma parada que é verdade Represento junto aqui na sacacidade Às vezes a gente fica meio apagado O B não é de vinhoce, nem de biscate O B é de vice-sexual Gosto de buceto e também gosto de piroca E vou falar uma verdade que incomoda Tem várias pessoas que falam que eu tô de bota Ela falou sobre apontar o dedo O corre-queniano com o bico da etioca Tem aqueles que colocam o dedo na ferida E também existem aqueles que cuidam da sua própria É que eu sou comum! Por isso sua rima agora foi horrorosa O B não é de biscate, realmente tô na bate Se o B for de islã, ela é de bicharte Cê sai entendendo aquilo que eu faço Por isso rimando agora que ela não conta Eu falei que esse B é de bicharte Minha presença, ela tinha amedronta Não vai me amedrontar Cê sabe eu faço rap e aqui é um instrumental Cê tá falando que o B pode ser de islã Se for islã, eu vou fazer a poesia no sarau Tem vários menores com a alma que é perdida E a minha intenção é sempre te argumentar Por isso que eu faço rap em cima na batida Almas perdidas, a gente vai lá pro céu Eu já notei que a sua mente, ela é fechada Olha quanta alma aqui presente, por isso você perdeu Você vai fazer poesia no sarau Abra sua mente e faça poesia aqui no policial Cê tá entendendo o que eu faço no compasso Por isso que eu mato esse cabaço Eu tô destruindo suas cobitas, desculpa Hoje o seu corpo eu vou deixar ele em pedaço Eu faço poesia, mano, se você não gosta Talvez seja uma questão só de perspectiva Mas eu acho que é uma questão interessante Eu faço poesia e eu não sou iniciante Vou passar em você e vou subir esse degrau Mas é sem pisar na unha de nele Em algum momento eu olhei pra você E eu falei que eu não gostava da sua poesia Pelo contrário, eu falei Faz nesse colideu e morde sua correria Já que a gente falou de poesia Por isso que eu retiro sua coroa A minha rima é uma sátira Mas eu nunca vou te ridicularizar essa pessoa Não, não me ridicularize Você sabe muito bem Que agora eu faço a minha poesia E o sarcasmo vai ser sempre minha doença E também a minha arma A minha rima é uma sátira Terceiro 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 Faça um mais peito, no Jurasi 3, 2, 1. Isso aí, terceiro round de chapa quente, bagulho doido. A vizinha começa, cês sabem o que tem que fazer. Levanta a mão que eles se acontentam, tá ali, ó. Manda a bala do meu, os caras, manda a bala do meu, que é do meu, ele é triste, porra. Levanta a mão que eles se acontentam, tá ali, ó. Levanta a mão que eles se acontentam, tá ali, ó. Levanta a mão que eles se acontentam, tá ali, ó. Foi meu caralho, foi meu caralho, foi meu caralho, foi meu caralho. Coitando paraíso, pra chegar no colisão e ter alguém na minha frente que consiga se entender. Toda minha luta, toda minha conduta, tô pronta para a disputa, se tudo que eu quero fazer. Cê sabe tudo daquilo que eu fiz, por isso o rimar agora traga minhas cores, mas não sei que numa perspectiva de diferença você é o único que vai conseguir sentir todas as minhas cores. Não, posso acreditar não ser o único, cê sabe muito bem, eu também sou ele em si. Daquele jeito inspirado em Murica, sempre que acisentar garoto, eu vou colorir. Mas tem que ver, por isso mesmo que eu falo de verdade, isso é sagacidade. É aquelas coisas representantes estrangeiras, também todos os grafiteiros que é lá na minha cidade. Não sou da nossa cidade, você tem que representar todos os carfiteiros presentes nesse Brasil. Existe um coé, existe vários manos, por isso que agora a gente não via a mandação que não subiu. Eu sou picôles, eu sou de conduta, por isso pra mim aqui se é rimar nada. Sendo que LGBT é exemplo, ocorre segregação de pretas impoderadas. Representa todo o argumento, mesmo na bandeira LGBT tem a segregação do próprio movimento. Tem várias pessoas que não enxergam isso, mas eu vejo que você enxerga, então tá bom. Por isso que eu faço meu freestyle, se você tá me entendendo, então pra mim tá tudo bom. Por isso que você se perdeu, por isso que agora a conta treva se fudeu. Realmente me derregaram da minha bandeira, aí eu fui muito bem com gente como eu. Sei de luta, disputa, tô nessa conduta, eu sei do compasso, eu sei desse esvapes. Mas infelizmente a minha luta é chegar nesse clima e matar esses cavados. Não se comprometeu, eu tô rimando aqui no coliseu. Você tá falando que você se juntou com as pessoas iguais, eu quero juntar até que vão pra iguais a eu. Mas eu vou te dar uma parte, eu tô aqui pra ser arrogante, mesmo que não seja mais na praça da bandeira. Eu tô pintando minha bandeira, sua bandeira era um pulante. Mas você sabe o que é foda? Realmente isso é verdade. Por isso eu represento no FII, eu decidi me juntar com pessoas, se não eram como eu. Eles falaram desde o dia, você não é bem-vinda aqui. O que que eu falei? Tudo bem, realmente agora que eu vou falar. Eu não era bem-vinda, tudo bem, eu acolhi que queria me abraçar. Eu não sou um idiota, gente, não te acolheu. Aí sim eu diria que esses caras são idiotas. É porque eu faço a rima, ela se comporta. Não é do meu porte, sabe isso é idiota. E aqueles caras que não quis te abraçar, a gente vai chegar junto com os dois pela porta. Aplausos Obrigado pela batalha, tá? O barulho pensou, patrão! Foi foda, obrigado pela luz, tá? E é isso, cravo? Bagulho doido. Direito de quem começou, gritou pra um, não grita pro outro. O barulho do sofá que achou que foi débilzinho! Aleluia do Forteiro, filha doceiro! O barulho do Forteiro, filha doceiro! Oh, não sei quem está falando! Foda, filha doceiro! Váulho doceiro! É certeza, isa que eu tenho um impacto que os filhos que foram roubados! Amiga a classe, batalha de barco, batalha de mozinha, ei!